A Toque de Ouro, a loja da mulher moderna e elegante, traz para você esta semana a pedra sodalita. É um mineral relativamente raro, por isso se distingue das demais peças. Conseguimos para você uma coleção em edição limitada, com peças dignas de um colecionador. Em banho de ouro nobre, montado especialmente para as nossas clientes, que apreciam o belo e exclusivo. Dr. Daniel Boixá, nutrólogo do Rio de Janeiro, enviou para o Segredos da Mulher um suco para prisão de ventre. Confiram comigo. Suco para prisão de ventre. Ingredientes. Uma xícara de mamão formosa picado em cubos. Três ameixas pretas. Uma colher de chá de estemente de linhaça, deixadas em molho, em três colheres de sopa de água morna. Mais um suco de laranja e um suco fresco de limão. Preparo. Bater no liquidificador e servir imediatamente. Beber mastigando.